Até domingo, 41 quadrilhas se apresentam na Praça da Revolução em Piripiri De graça, sempre a partir das 9 da manhã A 11ª edição do Campeonato Estadual tem patrocínio do Governo do Estado Há 11 anos o Governo da Bahia, o Governo do Estado, ela vem desenvolvendo esse trabalho de vitrine Que é onde as quadrilhas podem vir se apresentar e assim fazer com que o público, a comunidade possa vir prestigiar Jônia Laís é a rainha da quadrilha Forró no sítio de Riachão do Jacuípe A apresentação é o grande momento É oportunidade única para a nossa junina A gente sofre muito para chegar até aqui, mas a gente chega e mostra para que viemos O trabalho é feito com muito amor De Salinas da Margarida, a quadrilha Esmeralda enfrentou dificuldades, mas conseguiu se apresentar O buzu, o pneu furou, a gente atrasou, o motorista teve uma enrolação Vale a pena, vale a pena, vale a pena Famílias, amigos e torcidas conferiram as concorrentes É bom que a comunidade conhece mais um pouquinho da cultura do Nordeste Tá lindo demais essa festa É isso aí, é isso aí, é que é todo sim Vem eu pegar depois, não dá a bater casa E eu sei que isso, cara Não dá a bater Música